Vem a Fúria no confronto com a Nainizê. Boa, Fúria. Oxa, a 7 perdeu um no feed. Foi pra NRG, velho. Ué, pegou uma kill só. Voltando pro lobby, a Fúria querendo buscar os confrontos, querendo buscar cada vez mais... O Zé morreu. Não deu kill. Olha só, a gente já teve duas equipes finalizadas... Não, tem mais um. A rota safe e os confrontos começam a se intensificar cada vez mais. Team Kesso também apareceu nesse kill feed. Adivinha quem? Colegote, que pegou dois abates pra sua equipe. Essa fera, essa linda, esse pitbull criado em cativeiro do Colegote. Nesse momento, apenas Lutz e Nainizê foram eliminadas. São 14 equipes, 51 jogadores vivos. Nessa quarta safe de Erangel, a segunda Erangel das três previstas no dia de hoje. Exato, a nossa segunda. A gente vai chegando, já finalizando a primeira metade de hoje. Olha só, Radão destacou aqui. Lil Boy tava com muitos utilitários. Pensa, pensa se alguém pega e fala uns 80 pontos no dia dobrado. 160? 160 pontinho, velho. É muita coisa. Imagina se fosse igual aquele dia que a A7 fez. 98? Nossa. Aí, enfim, no com o da A7. Nossa, vai ficar oprimida aí, Furia. Nocou mais uma da A7. Ninguém tela, né? Finalizou o revo. Morreu A7. De novo zerou. E o pior é que a NRG mais um ponto empata com a A7. A A7 pode cair pra décimo, velho. Chega na cavalaria pra finalizar o Papizou. Olha o Mish que se jogou na água. Ah, não. A TQ bateu em nós, velho. Olha a TQ, mano. E finalizado. Quem quer participar aqui também é a TQ. Vai farmar o Q-tudo ali, mano. E olha a TQ, mano. Não vai roubar o Q-tudo, não. Mas acho que foi eles que nocaram, inclusive. Ah, velho. Ah, velho. Ih, merda, velho. Essa TQ é do caralho, bicho. Bora, Cardozinho. Bora. Boa, Cardoso. Que isso? Manda de volta pro cara aí. Dá o teu ouço, super. Boa, boa. 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 Boa, Cardoso. Boa, boa. Boa, boa. Ai, tomou de quem? Ah, olha o Milos onde tá, viado. Dá pra rilar ele. Dá pra rilar ele. Ele vai ter que passar no aberto. Que xarope, velho. O Zé se morreu. Boa. Ele tá tomando gás. Bora, Midic! Bora! Ah, ele vai conseguir rir lá. Dá pra rir lá, dá pra rir lá. 8 kills, nossa, velho. Nossa, os moleques melhorou muito com a 4x4, pô. Ah, tem que matar o TQ, velho. Esse aqui tá subindo muito, tá, Bela? A granada! Vai, 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 que ele vai perder o time! Vai, que ele tá perdendo o time! Vai, 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 vai! Boa, caralho! Sem vida. Granada é boa, Midic! Granada é boa, Midic! Vai pegar os dois! Vai pegar os dois! Vai, vai, vai! Não! Ah, mano! Meu Deus, os caras conseguiu subir, velho! Que time do caralho! Meu Deus! Ah, mano! Meu Deus, cara! A gente tá indo matando, velho! Não, 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 não! Não é possível esse time, doida! Cara, ai, TQ! Roba a kill, isso aí! Ai, 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 ai! Mano, eles pegaram o Harry Potter, velho! Ainda tão bem na safe! Boa, caiu lá pra cima! Morreu! Morreu! Meu Deus do céu, velho! Roba a kill! Ai, não deu pra roubar, mano! Não deu pra roubar! Pegamos mais uma? Não pegamos também! Não! Pera aí! Não, tá bom, pô! Tá bom! Tem que matar a NRG e a AVC, velho! Nossa, a Inco vai marcar nós agora! Só que olha isso aqui! A Inco tá completa, tem influence raid completa, assim como a equipe da Fúria e a NRG também! Ou seja, vai ser um endgame pegadíssimo! Twisted Minds só tem um jogador, Team Liquid tem dois e a Vixos tem três, então isso ficou com uma certa desvantagem numérica! Ah, tinha que pegar o Guizão aí, mano! Não, Guizão! 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 Ai, Guizão! Guizão! Ah, Guizão! Ele olhou pras costas aqui, que timing, né, velho? Isso é timing de... Que timing do caralho, louco! Sabe quem me lembrou essa cena aí? Com cookies, mano, ele ia olhar pra um lado e pegava três kills, olhava pro outro e pegava mais uns kills. Olha aí, morreu logo em seguida. Ai, que bosta, velho! O que é isso, Guizão? Rapaz era da Liquid? Toma, voltou. Brincadeiras à parte? Tá aqui, mas tá nem RG, mano! E o que me chama a atenção é essa influência de... E o que me chama, então... E eu falei que a Liquid, que a Furia ia ficar oprimida ali no fim, eles tão lindos, de boa. Trabalhar em trio, com certeza, e parece que finalmente eles começam a encaixar um pouquinho melhor o seu jogo. A Info começou o dia hoje em que colocação, você lembra? Segunda. Segunda colocação, então, tá tudo certo da equipe da Info, ainda conseguiu aproveitar... Ah, a Info foi pegar a primeira ou só queda, pô? Então, a pontuação dobrada, né? Então, eles poderiam ter diminuído mais essa diferença com a Team Kesso... Caraca, a Info foi pegar a primeira, velho. A equipe da Info não está pontuando dobrada. É, dobrado sim, é verdade. É, oito, oito, que o oito, já tá com 79. Mais quatro pontos de colocação... Não, tá pegando três, né? Então, há seis pontos de colocação já pra Info. Vai! Vai! Não, tá no meio da safe. Ah, a Info pega a primeira. Vai morrer uns caras antes deles aí. Só vai ter que fazer... Nossa, Diego, é isso. Dez pontos. E aí, Dani? Ué, trocou de nome? Cadê o Quilua? Quilua? E aí, eu consegui o cupom de desconto. Você vai cobrar mil real? Caraca, velho. Meu Deus, morreu pra Inco. Ah, velho. Não, o cupom é 110. É 110. Eu fui de quem? Eu fui de Inco, eu fui de Inco, caralho. Que felicidade, né? Não, nem que o... Por quê, né? Toma! Ah, não. Meu Deus, eu juro que eu vi essa granada vindo nele. E brincadeira da parte, a Inco tem excepcionais nove eliminações. Sim, a Inco veio também no dia de recuperação, porque ontem não começou tão bem, mas agora eles estão buscando cada vez mais aumentar essa pontuação. Agora o confronto é entre duas equipes do NA. Quem tá na vantagem acaba sendo energia. O meu demais. Boa, jogou bola, Dani. Nossa, o bolso agradece, velho. Quem sabe uma possibilidade pra ruxar. Se bem que nem precisa, porque olha o posicionamento da Inco, eles nem na safe conseguiram chegar ainda. E olha o 24K. Qual você quer a informação? É um spot aonde tá se dependendo. A equipe do Influencer Rage. O peito vem na tela de novo. O Inco com muitas eliminações ainda vive. Ainda tem muitas possibilidades de pontuar. Aquela equipe ali, azul marinho. É isso que eu tô pegando. É a Influencer Rage, aquela equipe marcada por azul marinho? Tá todo mundo... É o melhor posicionamento. Exato. A Inf tá com o melhor posicionamento disparado. Inclusive, vai ser visada por isso... No com 1, a Inf. No com 2. Matou todo mundo. Filho do Brasil, galera. Morreu pra NRG. Não, não, não. É, tu falou da Devícios, que tava lá embaixo. Com essa queda, eles vão subir um pouco. Vão dobrar. Ah, eles não tão safe lá, não, hein? Mas a trocação entre Influencer Rage e NRG definitivamente vai ser equilibradíssima, com exceção pelo fato do cover da equipe da Inf. Só que, olha só, e a Inf tá em primeirão, porra. É isso. Já não voltou bem em primeiro. Boa, Cardão. É isso, porra. Boa o quê? 10 merchan. Cardão. Caramba. É 110. Não é 101. É 101 nota 10. O bom é que na RG tem pouco aqui, ó, né? É o Brunozinho que tá quietinho ali, só esperando. Não vamos nem falar muito alto, que é pro pessoal não perceber que ele tá ali, viu? Não vamos estragar o plano dele. Se bem que tem um bug que já entrega um pouco a possibilidade de um dos jogadores atrás dessa pedra, né? O Brunozinho, eu tava aqui te defendendo, querido. E vale lembrar que o Team Vistos está em despontuação dupla também. Sim. Eles estão... Boa. 18 pontos de kill a Inf. Vai pegar o top 1 nessa queda, velho. Acho que já tá, inclusive. Sim, já tá com 24 pontos. Esse exato momento. Não, 28 pontos nesse exato momento. É, já garantiram 5 pontos de kill. É, 28. O Brunozinho vai ter que se mexer ali, cara. Já eu pago os... Ah, eu vou pagar os likes agora. Paguei. Caiu no meio do aberto. Tá em choque. É isso, porra. Boa, Lilio. Lilio Prime, velho. Vamos, porra. Lilio, Lilio. Olha, só porque eu fui de Lohan, ninguém... Todo mundo matou menos o Lohan, velho. É mole, porra. Sabe que a porcentagem mesmo de 4 para 2... Eu quase fui de Lilio hoje, velho. Eu também pensei, mas... O Lohanzinho tá quente, hoje. É, Lilio tá de suco, né? Mas ele mostra que ele tá aí na matadora. Com certeza vai tomar bala. E se chegar, vai chegar sendo muito punido. Então o spec provavelmente vai ser finalizado pelo tempo mesmo. Ai, que saudade ver o Federer nessa line. O Federer... Pô, mas a última América... A Info não tava bem, velho. Tem que comemorar que o time tá bem, pô. É, velho. Pô, você quer que mude o time? Aí, olha o Bruno. Mas, assim, não se espotou, não quis atirar em ninguém. Tá só esperando o momento certo mesmo. Inteligentíssimo da parte dele, né? Pra que você vai gerar um alerta na cabeça do Bruno? Fora seria o Bruno no K2 ali fazer a maldade. Bom, agora alguém olhou pra lá, né? O Lohanzinho, mas não foi sabendo do posicionamento adversário. A Info tá com 30 pontos. E pela conta, a Influência Rede tá completa. Sabe que tem 8 jogadores vivos... Eles estavam com 71. Foram pra 101 pontos, na verdade. 30. Ah, tá, tá contando aquela que o cara vai contar agora, né? Aham. Ah, bom. 30 pontinhos. Pronto, 30 pontos. É, cara, a Infi que se deu mal com os pontos dobrados na primeira sprint. Agora tá aproveitando, pô. Nesses momentos finais não é impossível, mas é pouco provável. Ah, sim. Nesse momento da competição até seria bacana... Caiu um pro gás? Ué. Ah, não. Caiu um pro gás, pô. Caiu pro gás, ele não quis dar kill. Tem o Bruno, hein? Trafado. Nas cotas. Olhãozinho na cota. É, definitivamente. E agora ele tá tentando... Mas eles têm noção do Bruno, velho. Esse é o principal objetivo dele. Se ele conseguir pegar um top 2 estando solo... 10 granada do Diego? Sem dúvida. Que isso, velho? E se ele conseguir roubar uma das eleitações da Info ou da própria NRG, melhor ainda. Como é que sobrevive a isso? Morreu. Pegou. Só tem mais um. Só tem o Bruno. Perigoso ele dar kill pro gás. Vamos, caralho. Eu acho que ele vai dar kill pro gás, hein? Não sobrevive, não sobreviveu e agora só resta o Brunozinho que vai ser caçado. Deu kill pro gás. 44 pontos de uma queda. Ai, quase. Pegou aqui o dele. Meu Deus. Vamos, caralho. Boa, gente. Caralho. Foi 44 pontos, mano. Winner, winner. Brasil, caralho. Vamos, Dadá. Segunda equipe a conseguir duas vitórias no nosso campeonato. Segunda equipe brasileira. Brasil. Então a gente tem o Brasil.